O canal Manolo Games, diversão e informação pra você! Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem. O sistema operacional Linux é o sistema usado pelos maiores hackers da história da computação, além de ser usado para fins quentitos pela NASA. O assunto de hoje é categoria sem noção, as coisas mais esquisitas e estranhas que acontecem por aí. Aproveite as dicas do nosso vídeo, um abraço e obrigado! E aí, mano lá do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, eu com vocês mais uma vez aqui, o Adilson, o canal Manolo Games. O assunto de hoje é interessante, não é não? Pessoal, estou aqui com o Xbox, eu vou apresentar para vocês um jogo, um joguinho, um jogaço na verdade, chamado X-Blade. É um jogo de uma menina lá, que ela é tipo uma caça tesouros, ela sai aí pelas cidades antigas e pelos vilarejos, fazendo as aventuras dela e caçando tesouro. Mas qual que é a grande graça desse jogo? Segundo o nosso estagiário, né? De quem que é? 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 Estou me falando aqui que o jogo é do estagiário, né? Só podia, né? Então é o seguinte, vou apresentar o jogo para vocês lá, beleza? Aí pessoal, X-Blades, o jogo é muito lindo esse jogo. O jeito dele é na forma de cartoon, com tecnologia self-shading, chama, né? Para deixar o jogo tipo um mangá assim, sabe? Dá uma olhada aí. Lembrando que assim, a Almarada Manolada não se empolga não, né? Porque o negócio fica feio depois. Vamos lá então, né? Ó, vou deixar rolar o clipe aí pra vocês terem uma ideia. Tá lá, né? Uma cidade antiga, beleza? Tá lá uma loja de antiguidades, né? Olha a menininha chegando, velho. Presta atenção, hein gente? Olha aí, que gracinha! Olha, cara, não faz isso não. Vamos lá, né? Vamos lá. Aí ó, pra vocês terem uma ideia, olha esse negócio aí, gente. Não é não? Pô, isso alegra o dia, né? Olha lá, presta atenção. Pessoal, então enquanto rola o clipe aí, vocês vão vendo e eu vou falando aqui, né? Ela é tipo uma caça-tesouro aí, tá? No jogo, ela saia fazendo aventura. Tipo lá a Lara Croft e o Toby Hyder. Só que aqui em forma de desenho, né? E aí você vai explorando os cenários, né? Pegando os itens, colecionando. Você só consegue avançar no cenário se você souber gerenciar as suas energias e os seus poderes. Tem um poder lá que é tipo do gelo, você só vai conseguir passar de uma fase. Se você usar o poder do gelo. Tem outra fase que é o poder do fogo. Você só passa se você souber gerenciar. Tem outra fase lá, né? Que você tem o poder de fazer um mini terremoto. Você só vai passar se você conseguir isso daí. Então assim, você vai pegando a habilidade que a gente chama de skills, né? E aqui são as magias dela. Só assim que você vai passar. Tá? Então você tem que ser esperto aí. Pra conseguir passar, né? E aí ela vai enfrentando esses bichos aí. O jogo, pessoal, ele é bem lindo. Ele é bem colorido, né? Bem gostoso de jogar. Aliás, bota gostoso nisso, né? Então eu vou dar o start aqui. Clico carregar. O jogo tem um gráfico muito bonito. Vou pegar aqui, ó. Novo jogo. Tem aqui easy, normal, hard. Vamos pegar normal, né, gente? Depois muda esse negócio aí. Então o jogo com vocês é X-Blades. Blades, né? O jogo em si ele não é difícil, pessoal. Não é cansativo. É gostoso jogar. Você tem que ir fazendo as missões certinhas e entender que você tem que ir trocando as habilidades, né? Tá? Então vamos lá. Olha, presta atenção aí, rapaziada. Aê, mandolada. Mod FAP off, por favor, hein? Olha que gracinha. Pessoal, isso aí é tecnologia chamada self-shade, né? Esse tipo de sombreamento aí que tem os jogos. Vocês já estão sentindo, né? Como um negócio que tá ficando interessante, né? Ô! Eu aqui nessa tela de... Com a cara grudada em maldade, hein? Né não? Mas tudo bem, né? Canal Manolo Games, né? Pessoal, dá uma olhada aí, vai. Vamos olhar com calma, né? Tipo assim, tem que apreciar o cenário. Apreciar as coisas. Tem que traduzir ali do inglês também, que esse jogo não tem em português. Mas o jogo é fácil, entendeu? Então tá lá, tá lá, menininho. Ô! Os jogos de hoje têm uma mensagem subliminária, entendeu? Pô! Fala sério aí, velho! Tá, 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 tá! Vamos lá, mulher! Pessoal! Ó! Não se empolguem não, hein? Tá, tá carregando mais? Tá! Ó! Eu vou sair aqui. Ó! Eu sou essa menininha. Quer dizer, a minha personagem aqui, ó! Ó! Já sentiu que eu dei uma espadada ali, né? Então, vamos ir pra... Nossa! Eu tô muito em cima dessa tela aí, gente! Tá! Onde é que eu tenho aqui mesmo? Pessoal, desculpa aí, eu tenho... Deixa eu me achar no cenário aqui, cara! Ó! Ó! Seguinte! Quando você quebra esses vasos aqui, ó! Eles têm lá, ó! Um poderzinho, né? Uma magia pra você! E aí você tem que ir acumulando isso! E aí achar o caminho também faz parte, né? Ali, 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 ali! Olha lá, pessoal! Aí eu venho pra cá... Aí eu vou ter que... Descer! Atenção! Você pode atirar também nos bichos, ó! Vem em mim, vem em mim! Aí, meu irmão! Aí tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Batei mulher! Aí, meu irmão! Vem em mim, ó! Vem em mim, meu irmão! pessoal! Eu vou perceber que a mulherzinha é brava, hein! Cadê? Ali, ó! Foi, 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 foi Lá Cadê? Cadê ali? Ela atira também, né, pessoal? Ó, não começa a zoar não O pessoal me atrapalhando aí, gente Tem que fazer o vídeo aqui Aí, ó, vocês me distraindo aí, ó Ó, agora Select, né, agora é o seguinte, ó O poder do terremoto ali, Earthquake, né Eu tenho que pegar ele que eu vou precisar Então é isso que vocês estão fazendo aí, ó Yes, o Y é o terremoto, beleza Vamos lá, Fih, vamos colocar esse negócio aí Ah, tá É Vamos dar uma olhada aqui, né, ó Atenção Aí, gente Ó, não empolga não, né Ó Como é que é esse negócio aí, gente Ó, beijo, me liga, né Ó, pessoal Ó, não, não tem nada de maldade Só tô olhando aqui, ó Qual é o que é o problema, pô Maldade é o cara que fez o jogo, aí Tipo assim, ó Uhul Ó, beijo, me liga, né Aqui Ó, vamos lá Parar de palhaçada Ó Ó Quebrar aqui Tá Quebrar aqui Quebrar aqui Ô, rapaz Mas é É Ó, tem que pegar ali Aquela negocinha ali, ó Peguei Tem que quebrar aqui, ó Pessoal, esse é o tipo daquele jogo, ó Destrói tudo que tá no caminho aí, né Pegar aqui E aqui Ó, não acaba mais esse negócio, não E aqui E aqui Pessoal, por que que você tem que fazer isso aí, ó Pra você poder Pegar as magias depois, né E aqui Quebrar aqui, ó Tá Agora abriu um lugar aqui Não sei aonde, hein Ah, não Eu vou ter que Ah, não tem dinheiro suficiente Então, ó Tô com 313 de dinheiro Não deu pra comprar Então faltou alguma coisa aqui, hein Nossa Certo Pera lá Faz um upgrade Dos itens Pera aí Pera aí Ó, esse aqui é o mapa que eu tenho que ir, né Pô, longe pra caramba, hein Eu não tenho nada aqui Eu não entendi Ah, X pousar Ó Olha lá É isso que ela faz, hein Tá, tá, tá Não, ele não vai Pessoal, o que que falta aqui, hein Pô, tá faltando um treco aqui, ó Ah, agora sim Ah, agora, agora, beleza Tá vendo aí, ó Tem que combinar os poderes, ó Ó Senti aí, hein Senti aí, hein Vai, 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 vai Uh, 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 uh Ae, mulher, ae Nossa, tem mais um aqui, ó Olha lá, olha lá, abriu Agora eu venho aqui Pronto, né Pronto, vocês viram aí Tá, agora eu vou ter que ir pra lá Aqui assim, mas Antes de ir pra lá, né Tão me pedindo aí Ó, vocês são Tarados aí, véi Dá uma olhada aqui, né Ó, meu Deus do céu Ó, não dá ideia, não Minha nossa Ai, não faz isso não, véi Faz não Vamos lá, vamos lá Parar de palhaçada, né, gente Pô, vocês entendem que é só brincadeira, né É só pra animar aqui, né, gente Ó Agora vai vir um poder novo aqui, hein Tá, eu tenho que continuar Não, ainda não Puts Pera aí Ó É, meu poder é o Fireball Bola de fogo Vou ter que usar a bola de fogo Pra Pra poder passar, né Certo, certo, filho Tá Aí, ó Seguinte, ó Foge, menininha Foge, meu amor Aqui, ó Ó Eu tenho que combater Gelo com fogo Cadê 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 o cara Nossa, não pulou Ô, meu Deus Sai daí, sai daí Sai, mulher Nossa senhora Cadê Vamos lá Vamos lá Ó Ó, tá, tá Já foi Ó, então é o seguinte Eu tenho que combater Esse negócio aí, ó Pô Cadê o negócio Sai daí Ó Ó Vou ter que fugir um pouquinho Aqui, ó Aí Eu viro pra lá Ó Ô, mas esse negócio Não sai de mim, cara Tá difícil aí, ó Olha aí, ó O pulinho dela, hein O pulinho do Nossa, já tá ali Quando eu pego Esse negócio do gelo aí, ó Fica ruim de sair Porque ela fica lenta Ó Ó, agora deu certo Porque o cara tá lá longe, ó Ô, 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 ô Aí, ó Agora funcionou Se eu quiser quebrar Esse aqui, ó Tem uns poderzinhos ali Ó Eu vou fazer destruição total, né Daí aqui Certo Agora eu vou ter que ir pra lá, né Ela corre que nem o Naruto, né O Naruto que corre assim Com a mãozinha pra trás Ó Quer ver, ó Ó Quem conhece o joguinho do Naruto E sabe, né Como é que é o negócio aí Ah, ó Tô de sacanagem Ó, eu vou ver a tatuagem dela Porque ela tem uma tatuagem, né Vocês viram aqui na barriguinha dela Ah, meu Eu vou ver de pertinho, né Olha que coisinha mais linda isso É, eu pensei que eu tive Ah, fez isso não Da ideia não Da ideia não, gente Pensei que eu tivesse uma tribal ali Mas não tem não, né Tem não O pessoal falando sério, hein Amanhã dessa é caçar tesouro Pra quê, velho Precisa não Da ideia não, né O pessoal vai descer aqui Já tá acabando o tempo do vídeo Descer? Não Aqui, né Só pra mostrar o negócio pra vocês aqui, ó É aqui Rapaz É aqui, ó Pô, vocês me colocaram com essa tela aí Abrudada na minha cara Pô, que maldade, hein Não, é sério, velho Maldade, velho Eu já não enxergo direito Agora a coisa vai ficar tensa Ó Eu tenho que achar uma chave Pra abrir aquele portal, ó Aqui Pô, mas essa menina aí, hein Achei Achei Ó Nível completo, pessoal Aproveite agora Para deixar o seu comentário E clicar no joinho Você também pode se inscrever no canal E colocá-los nos seus favoritos Obrigado Música